É, em todo o mundo a união e a solidariedade tem se destacado. No norte da Bahia, por exemplo, membros da Igreja Adventista estão se reunindo para levar comida para profissionais que precisam continuar trabalhando, os caminhoneiros. A tenda montada às margens da BR-407 abriga solidariedade e esperança. Com a crise do novo coronavírus em nosso país, a Igreja Adventista da cidade de Filadélfia, no norte da Bahia, está realizando o projeto Ação Caminhoneiros, distribuindo alimentos para quem trabalha na estrada, assim como o seu Rogério. As coisas estão difíceis. Hoje mesmo eu não tomei café. O projeto começou com entrega de almoço, mas os voluntários sentiram a necessidade de fornecer também o café da manhã. Em média, 60 quentinhas são distribuídas em cada turno. Um ato de solidariedade idealizado pelo Irineu e acolhido por todos da Igreja. Entendemos que a Igreja de Deus tem que estar atuando nos momentos difíceis também. A gente tem feito questão de se identificar como Igreja Adventista. Colocamos a camisa, nós, nas nossas quentinhas, nós identificamos a igreja também, colocamos canais da Novo Tempo para essa pessoa acompanhar também, colocamos um link para ele encontrar uma igreja na região onde ele estiver parado. Ajuda que é recebida com muita alegria. O seu Reinaldo conta que tem sido difícil encontrar restaurantes abertos na estrada. Está tudo fechado devido a essa crise e mais. A gente está se virando, trazendo uma marmita de casa para passar o dia inteiro. Imagine só a dificuldade que a gente está passando. Muitos elogios e agradecimentos também nas redes sociais, com mensagens de caminhoneiros que foram ajudados pela igreja. E assim como os caminhoneiros, essa ação tão importante de solidariedade também pegou a estrada e veio aqui para Senhor do Bom Fim. Por aqui, os voluntários oferecem, além da comida, também o alimento espiritual. Eu acho muito importante, né? Para vencer essa crise tem que ter fé em Deus, né? Tem que contar com a ajuda divina, né? Por aqui, a campanha é chamada de Convida 20, uma alusão ao nome Covid-19. Solidariedade que conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e de muitos voluntários. Cumprir a religião na prática, na realidade. Não somente a religião vertical, mas a religião também horizontal, a religião da cruz. Podermos fazer o que Jesus fez. Se misturava entre as pessoas, identificava suas necessidades, fazia o bem e depois que ele dizia, segue-me. Então nós estamos procurando fazer a mesma coisa, percebendo a felicidade desses homens caminhoneiros. E vamos agora ao nosso giro de boas notícias.